Vamos lá pessoal, jogo único entre Palmeiras e Grêmio, o mando do Palmeiras jogando em casa o Palmeiras vai ter que ir pra cima pra tentar ficar 3 pontos do Botafogo ficou difícil né, 6 pontos, porém ainda falta 18 pontos aí no Brasileirão o Botafogo vai jogar em casa contra o Cuiabá, então a chance de ganhar do Botafogo é enorme claro que o jogo do Palmeiras é um pouco mais difícil por ser um Grêmio né e o Grêmio que tá lá embaixo da tabela, no meio lá, tentando uma vaga pela Sul-Americana tudo pode acontecer, nos últimos anos aí o Palmeiras vem jogando melhor contra o Grêmio, mesmo em casa então o favorito com certeza é o time do Palmeiras, por jogar em casa também brigando pelo título o período do Corinthians vai ter que ir pra cima do time do Grêmio, contudo jogo 9 e meia da noite galera, tem alguns jogadores que estão em dúvida por enquanto né o Maurício, o zagueiro, Felipe Anderson, Dudu, então, e o Murilo né, vamos ver bom galera, a gente fez também o outro vídeo que tem Palmeiras e Grêmio e Inter e Fluminense tá, logo abaixo desse vídeo, esse aqui é apenas jogo único, Capitão e Vice, quem é novo no canal tá, é Capitão e Vice bom, a gente também fez o vídeo falando da Liga Europa né eu tinha até gravado, acabou o primeiro tempo, Chelsea tava ganhando de 4x0, com 40 minutos de jogo o jogo foi 8x0 galera, a gente fez, nossa, a gente imitou, foi 121 pontos, acho se eu tivesse colocado o Enzo Fernandes, com certeza estaria bem mais acima, mas tá bom, 121 pontos a mitada foi enorme, 8x0 contra o time da Armênia, a gente tenta analisar, deu certo né quem acompanhou o vídeo da Liga Europa, pegou a dica, galera, deixa o like aí pra ajudar o Brunini e vamos lá pra cima montar o vídeo do Palmeiras, do jogo único entre Palmeiras e Grêmio jogo único entre Palmeiras e Grêmio, jogo de bola pelo Brasileirão 2024, aqui pelo Rei do Pitaco vamos começar, vamos, vamos, pelos atacantes, vamos ver os atacantes de Palmeiras e Grêmio vamos lá, do Grêmio nós temos o solteio do solteio, do jogador mais de lado, baixinho dá trabalho hein, não o cara que faz muito gol, mas também quando faz ele dá umas mitadinhas contra o Goianiense, ele fez um gol e duas faltas sofridas, o cara é, o cara é liso, difícil de pegar, fora de casa, deixa eu ver a média dele contra o Fluminense, ele negativou, a gente vai ver agora a média fora né, porque o jogo será no campo do Palmeiras, 5 passes errados e duas faltas sofridas, aqui foi em casa, é contra o Inter 0.3, contra o Fortaleza, não deixa eu ver, foi contra o Bragantino 1.1, aí contra o Criciúma, foi a melhor partida pelo menos aqui né, pelo que ele jogou no Rei do Pitaco, e o Fluminense aí que ele fez 4 pontos né, fora de casa ainda não fez gol, claro que tem potencial para fazer gol né galera, ninguém, aqui é guru para discordar, mas a gente vai pela média, já não gostei, vamos ver o Bright White, fora de casa 5.2, ele fez o gol, tomou cartão, tomou cartão amarelo, deixa eu ver, em casa 2.70, fora 1.70, contra o Galo 0, deixa eu ver que mais, contra o Bragantino foi fora 4.2, claro, contra o Flamengo ele fez o gol, mas foi em casa é, também fora de casa já não gostei, vamos ver o Alexander Aravena, ó a média dele tá melhor hein, fora de casa 1.1, não sei se ele foi titular, deixa eu ver, contra o Grêmio 3.60, 3 faltas sofridas, e duas finalizações, pô pelo menos já fiz mais solteudo, ó contra o Galo ele fez o gol, já gostei, contra o Botafogo em 20, 0, 4.4, aí contra o Criciúma, é galera, se for se fosse para escolher um pelas análises, com certeza seria o Aravena, fora de casa, por menos, por enquanto o Dudu, ele é dúvida, 4.90, ele entrou um pouquinho contra o, ah é um pouquinho, né, uns 20 minutos, né, do segundo tempo, pô ele fez mais do que Felipe Anderson e o próprio Estevam, né, que ele fez 4.90, 4 faltas sofridas, pra fora, interceptação, é a Dudu, se jogar, não sei, tá dúvida, não sei se o Abel ia colocar ele, ah um, por ser jogo único, unânime, é o Estevam, ele saiu, contra o Corinthians fez 3.80, com uma dor nas costas, né, o pessoal até falou, até eu achei estranho ele ter saído, a gente não tinha, né, essa notícia aí das dores nas costas, mas Estevam aí é unânime, né, o Flaco que faz alguns jogos, se não faz gol, já são 1, 2, 3, 4, 5, o último gol dele foi contra o Vasco, aquele que o cara entregou depois, ó, só mais, por jogar em casa também, pode ser uma boa, por enquanto galera, vou colocar apenas o Estevam, né, a gente vai dar uma olhadinha na Minuca, se a gente tiver com dois ou um atacante, bom, o Veiga é sempre, o Veiga é unânime, apesar que é um bem-estar, às vezes vai bem, às vezes não, mas é o jogo do Palmeiras esse, quer alguma coisa de título, tem alguma coisa, tem que ir pra cima, bom, primeiro do Palmeiras, o Veiga é unânime, e do Grêmio, acho que o Vilaçante, né, por um cara que faz desarmes, porém também nos últimos jogos, né, acho que ele tá imitando em casa, 1, fora 3, deixa eu ver quanto cresceu o Matre, ó, é razoável, o Richard Rios é bom na bola parada, 13, Aníbal Morena também, desarmes, a média básica também, não passa dos 5, hein, 5,50, deixa eu ver o Dodd, outro pra defensivamente, o Sebober tá um pouquinho melhor que o Vilaçante, Edenilson, puta, não gosto muito do Edenilson, Edenilson não, aí ó, estão os dois aqui, ó, Felipe Anderson, que, nossa, Felipe Anderson, Felipe Anderson, ele entra em campo, parece que ele tá dormindo, 3,80, uma finalização defendida, essa finalização no começo do jogo era pra ter feito o gol, impressionante, e o Maurício, pra mim também, sinceramente, ó, complicado, hein, então vamos fazer o seguinte, colocar, ó, apesar da, ai, Felipe Anderson, dúvida, e o Vilaçante, beleza, colocamos, eu vou colocar o Flaco Lopes, e o do Grêmio, eu vou colocar o Aravena, vamos mesclar aqui, galera, vamos, a gente vai colocar 3 meio campista mesmo, um risco, né, bom, vamos lá, Meiuca, Marcos Rocha, aliás, Marcos, Marcos, Marcos eu tô criticando, né, mas não vai, o Marcos Rocha não aguenta mais, né, não sei que o Abel tem um G.A. e o Mike, tudo bem que o Mike entregou a paçoca contra o Fortaleza, mas o Marcos Rocha não dá mais, cara, tem que ser reserva, caiu o Paulista também, caiu bastante, então eu vou com o Reinaldo, galera, vai que sai gol pra ambas, ele tem o pênalti, né, ó, contra o Fluminense, ele fez o gol de pênalti, diferencial, beleza, mas por causa disso, o outro João Pê também não dá, então eu vou colocar o Marcos Rocha, não sei se vai sair saldo de gol, se bem que, se, aqui que o bicho pega, ó, se o Murilo jogar, eu até confio mais um saldo de gol, se for o Vitor Reis, porque quando o Murilo tava jogando com o Gustavo Gomes, pô, era, sei quantos jogos sem tomar gol, aí entrou o Vitor Reis contra o, não sei se foi contra o Juventude, ele jogou contra o Juventude, deixa eu dar uma olhada, aí só, só lapada, se bem que aqui contra o Galo, acho que tava o Murilo, né, mas beleza, ó, 3 gols, 2 com Fortaleza, mais 2 do Corinthians, eu não, eu prefiro o Murilo, mas vamos colocar o Gustavo Gomes, que também é bom na bola, quando o Palmeiras tá precisando de gol, ele vai pra frente, bom é isso, cara, mete louco, no Grêmio eu gosto do Rodrigo Eli, galera, sério, apesar que, é, quando tá o Malgorivo, ele tava pontuando razoável, 4,90 e contra o Goianiense, contra o Inter, ó, 3,70 e 3,3, ó, 5, aqui, aqui, deixa eu ver, 2, vale sim, galera, não é ruim não, deixa eu ver o Murilo, faltou ver o Murilo, ó, o Murilo tá até melhor que o Gustavo Gomes em média, aí tem o Jamerson, vai, então eu vou colocar o Murilo, enquanto ele é dúvida, praticamente fechamos o Palmeiras, claro, jogando em casa com a torcida, né, mais favorável de segurar um saldo de gols, o goleiro Marquezine, 3,5 e 9,9 e 5, aí, os últimos 3 jogos dele, vamos ver o Everton, o Everton tá, mas galera, eu vou colocar o Everton por jogar em casa, mas por causa disso, o treinador Albel Ferreira que fosse contado, eu colocaria mais jogadores do Grêmio, eu gosto de focar sempre no time da casa, foi que nem Corinthians e Palmeiras, né, jogo único que eu coloquei mais jogadores do Corinthians, então, o meu capitão é o Estevam, o capitão e o vice vai ser o Veiga, vale até pra inverter, Veiga, capitão e Estevam, vice, quem quiser arriscar, um Flaco Lopes, deixa eu ver qual que é o outro, no Grêmio, sinceramente, é um, se for o Reino, final, né, se tiver um pênalti, então é isso, galera, ficou nosso time do jogo único entre Palmeiras e Grêmio, jogo da 9 e meia, numa sexta-feira, jogo da balada, vamos que vamos, valeu!